Os mesmos que estão me criticando agora, vão bater palmas para mim depois. Parabéns, Sete Câmeras! Estamos batendo palmas para você! Parabéns! Parabéns, Sete Câmeras! Os mesmos que te criticaram, nós vamos bater palmas para você! É isso que a torcida está fazendo! Palmas para você! Palmas para o Sete Câmeras! Sejam bem-vindos aí, galera, a mais um pós-jogo aqui no canal Galo Tube. E mais uma vergonha aí do Lever Kulp, do Sete Câmeras, na Libertadores e de vários jogadores aí que não merecem vestir a camisa do Atlético. Nós não podemos falar que o Atlético, o time do Atlético, a instituição é uma vergonha, porque a vergonha mesmo é o presidente, a vergonha mesmo é o treinador e a vergonha são vários jogadores que nem merecem estar vestindo essa camisa, né? Então hoje eu não vou falar do jogo em si, de como foi o jogo, porque provavelmente todos vocês já sabem da goleada, da vergonha que nós sofremos com um time sem vontade nenhuma, os jogadores que não se mobilizam, pouquíssimos tentaram alguma coisa, né? 90% do time horroroso, mal, né? Mal treinado, né? E eu vou falar aqui exclusivamente de alguns nomes aí que têm colocado a nossa instituição em uma vergonha, como uma vergonha para o futebol brasileiro esse ano. E não é só esse ano não, de outros anos também. Então o primeiro nome que eu vou falar aqui é do nosso presidente, Sete Câmara, que uns vão falar que ele está eliminando as dívidas, que está procurando deixar o clube limpo na FIFA para não correr o risco de perder o dinheiro do estádio, de tomar punições, mas nós queremos o estádio para jogar a Série A, tá, presidente? Nós queremos o estádio para disputar Libertadores. Nós queremos um estádio, não é para jogar a Série B, não. Beleza? Coloca isso na sua cabeça. Nós não queremos estádio para cair para a Série B, não. Porque do jeito que está aí, se você não tomar uma atitude de homem, a gente vai cair para a Série B. Vai ser mais uma vergonha, uma manchada, manchando a história do maior clube de Minas Gerais aí. Entendeu? Então, toma vergonha na sua cara e põe um diretor de futebol para dirigir o clube Atlético Mineiro que um clube sem diretor de futebol não vai para frente, não. Toma vergonha na sua cara, admite que o senhor errou e vai lá e demite o Leverkupi, que é uma piada no futebol brasileiro. O Leverkupi é uma piada no Atlético até aqui. Eu queria ter esperado aí acabar a sua coletiva, que eu sei que vai ser mais uma piada de mau gosto com o torcedor atleticano. Entendeu? Porque é um time que não tem mínimo de tática, o mínimo de organização, a defesa com nomes bons e que não estão se encontrando. É falta de treino, não é? Então, o time que não treina o quê? Primeiro, falta de treinador também, né? Agora, o senhor colocou lá o Alexandre Galo, né? O senhor demitiu o Oswaldo Oliveira e trouxe o Thiago Largue. Thiago Largue chegou, novo, tem treinamento, treinava o time, fez a gente sonhar com o campeonato brasileiro. O senhor foi lá e vendeu metade do time, negociou metade do time, o time caiu de produção, mas na corda bamba a gente estava conseguindo chegar para classificar no Libertadores e o senhor foi lá e me demitiu o Thiago Largue. Ah, vai trazer o Leverkupi, agora vai dar tudo certo. Me trouxe um treinador que é ex-treinador em atividade e é nisso que dá, né? O treinador ex-treinador em atividade chega, dá uma balançadinha ali, o time dá uma vitória ali e tal, mesmo o desempenho do Thiago Largue em números, em porcentagem, é a mesma coisa. Então, nós queremos continuidade de um treinador bom, de um treinador ridículo e ultrapassado como é o Leverkupi, não. Ultrapassado, treinador ultrapassado, ex-treinador em atividade, treinador que não treina. Hoje saiu na Gazeta Esportiva uma matéria que fala que o Leverkupi sofre resistência no elenco do Atlético. Vários líderes do elenco do Atlético sofrem resistência, não é? Aí você me põe um treinador aí, você me contrata um treinador, deixa um treinador no comando que me fala que o Fábio Santos é o melhor lateral do Brasil e que vocês me falem um lateral esquerdo melhor que ele que a gente vai contratar. Você tá de brincadeira com a torcida do Atlético, Leverkupi? Você é um brincalhão, um fanfarrão com a torcida do Galo? Fábio Santos tá morto! Fábio Santos tá horroroso! Eu nunca vi uma fase tão ruim de um lateral. Já passou um lateral horrível por aqui. Nós já tivemos que ir no Mineirão ou na Independência assistir César Pratos, Calixtro, Thiago Feltri, não é? Emersão Conceição. Agora ele tá me lembrando todos esses nomes aí, que ele tá horrível. tá falhando demais, entregou o gol hoje, né? O Vitor tem muito crédito, mas ô Vitor, aqui, muito obrigado, valeu! Pode aposentar, porque você vai perder todos os créditos que você tem com a torcida, porque você tá falhando demais! Você não faz mais uma defesa espetacular que garante, você não passa segurança mais pros nossos zagueiros, você falhou bizonhamente, pelo menos dois gols aí do Serra Portem hoje, então muito obrigado, um dos maiores goleiros da nossa história, mas valeu, obrigado! Pode ir embora, pelo amor de Deus, pode ir embora! Não é? O Galo entrou em campo aí com o Vitor no gol, né? Que, muito obrigado, já pode ir embora. O Guga na direita, vamos falar, mas pedindo tanto o Guga, agora o Gugenton não tá arrumando nada. Mas entrar num time desorganizado, mal treinado, numa fogueira danada. Você acha que um jogador de 20 anos que nunca vestiu a camisa de um clube grande vai conseguir? Então, o Guga aí, beleza, precisa melhorar, mas não é ele que é o salvador da pátria, não. Se colocar ele num time bem treinado, eu te garanto que ele vai jogar, né? Igor Rabelo tá falhando demais. Primeiro de tudo, não é o Igor Rabelo que é ruim, não é uma má contratação, não. O time é mal treinado. A defesa é muito mal treinada. Tá nítido. Um time simplesmente que treina foi ali dentro do Mineirão e fez 2x0 no Galo no primeiro tempo. É só treinar. Mas tem que treinar, tem que ter treinador. E não é esse treinador em atividade que é fazer um time jogar, né? Se olhar o Silvio aí, muito obrigado, passa muita segurança aí, mas quando precisa, quando pega um jogador mais veloz, já vi que fica pra trás. Então, muito obrigado, porque o senhor não faz um curso e vai treinar a defesa do atleta, que seja treinador, porque jogador não dá mais. Fábio Santos, tchau, pode ir embora. Não tem mais espaço pro Fábio Santos, que está jogando hoje aí no Atlético, a não ser que ele volte a ser o Fábio Santos de pelo menos, no mínimo, de 2016, não é? Ou de 2017, que pelo menos era regular. Porque o Fábio Santos de 2018 e 2019, ó, tá ladeira abaixo. Agora, vamos lá nos volantes, então. A Dilson e Elias. Elias, eu não entendo ainda como que algumas pessoas da imprensa, alguns youtubers, me defendem o Elias. O Elias joga quando quer. E um time, como um Atlético, que paga praticamente 400 mil pra ele, não pode jogar quando quer. Tem que jogar, é todo o jogo, tem que dar sangue, tem que suar a camisa. Se não, dá chance pra outro cara que se lasque eles no banco, mas dá chance pra quem quer jogar. Não é? O Adilson vinha muito bem em alguns tempos atrás aí. Em 2018, por exemplo, com o Thiago Largue, ele foi muito bem. Porém, depois da lesão, ele não voltou bem, não é regular mais. Então, por quê? Primeiro, antes de meter o pau no jogador, torcida, principalmente vocês vão comentar, que eu tenho certeza que vocês querem desabafar aqui nos comentários, e o espaço é pra isso mesmo. Primeiro, vamos lembrar que não temos treinador, não é? Então, antes de meter o pau no jogador, não temos treinador para treinar esses jogadores, exceto uns que podem ir embora. Que é no caso do Elias, que é no caso do Fábio Santos, muitos jogadores que vocês já irão embora. Mas tem outros jogadores aí que não merecem tomar um atropelo aí não, porque muito aí é falta de treinamento. Vamos lá, então. Seu Elias já pode ir embora há muito tempo, eu não sei por que que o Sete Câmara não deixou ele ir embora. Mas uma cagada aí do Sete Câmara que não deixou ele ir embora pro Internacional. Ele já tava doido pra sair. Por que que você não deixou ele ir embora, né? Aí fica aí, joga um jogo mais ou menos. Hoje ele foi horroroso. De novo, não é? Dá mais uma chance pra ele. Ele é horroroso. Então, Cazares. O Cazares tava jogando bem no início do ano, fazendo gols. Ah, o filho dele nasceu, ele voltou a jogar bem. Aí o Levi, culpa e de novo, começou a mudar o time. Colocou três volantes, viu que ele tudo... Aquela mudança que lastrou o Atlético na Libertadores aí, quando nós perdemos os dois primeiros jogos aí, com aquela mudança aí de tática. Fora que os jogadores não estavam jogando nada, mas pelo menos não estavam tão bagunçados assim. Ele mudou o jeito do time jogar, a tática, a formação. Quando entrou na frase de grupos da Libertadores, eu não entendi nada. Pois é, ex-treinador em atividade faz essas coisas. Aí o Cazares, que tava com o começo de temporada muito bom, começou a cair, agora não faz mais nada. Não é? O Michael Bolt chegou agora no time, não tem nada a ver com as cobranças que a gente tá fazendo aqui, porque ele chegou agora, desse ano pode jogar um peso em cima das costas do cara que acabou de chegar. Não é? O Luan, o único que tenta alguma coisa, o único que é atleticano, que tem espírito ali dentro daquele time, foi pro sacrifício, não conseguiu fazer muita coisa, a não ser a jogada do gol do Ricardo Oliveira, mas o sacrifício, tinha a virose. Então, nós vamos avançar aí pro Ricardo Oliveira. Ricardo Oliveira, quando recebe a bola de frente pro gol, nós sabemos que dificilmente ele perde, perde alguns gols, mas precisa melhorar todo o time, mas passa primeiro pelo treinador. Se não tiver treinador, nós vamos caminhar a passos largos para a Série B, nós vamos caminhar a passos largos para sermos desclassificados, não é? Porque um treinador que me fala que o Elias é um dos melhores atacantes que nós temos, porque o treinador na coletiva fala concordo, mas e daí? Não é? Então é brincadeira, permanecer com esses caras no elenco, na comissão, no time, na instituição Atlético Mineiro, porque a torcida não merece esse time horroroso que está aí, não merece as decisões que essa diretoria vem tomando, não é? Então, é amanhã é protestar, amanhã é começar a ir na sede, a começar no CT para ver se alguma coisa acontece, não é que a loucura? Então você, que a maior torcida do Atlético organizada faz alguma coisa, não é ficar acolinhado com o diretor, não, não é ficar acolinhado com o presidente por causa de ingressos, não é ficar acolinhado com ninguém, é cuidar do nosso time, não é? Porque a maior torcida tem força para isso. Então, nós somos a maior torcida de Minas, nós temos aí a loucura, que é uma enorme torcida organizada, então está na hora de vocês fazerem alguma coisa. É por isso que vários times lá de São Paulo não entram, quando começam a entrar na crise, eles vão lá e metem o pau lá e cobram firme mesmo, não é violência, não é chegar firme, chegar junto, com vontade, é cobrar olho no olho, não é? Então vocês não fazem isso, então o time não anda, fica aí esse presidente aí, horroroso, não é? Agora é tarde, vai querer trazer o Rui Costa, eliminado da Libertadores, não é? Vamos ver aí o que vai acontecer na final do Campeonato Mineiro contra o Cruzeiro, que é o nosso rival e tudo, mas está excelente, manteve um bom treinador durante muito tempo, um bom treinador, não é? Agora, desde a época lá do Daniela Ponseno, vem as cagadas aí, demitindo o Roger Machado, que tinha um excelente futuro, líder da Libertadores, primeiro jogo da Copa do Brasil das oitavas que tinha ganhado, só porque não estava bem no brasileiro, foi lá e me demitiu ele. Como assim me demite um treinador inverso para os jogos decisivos que está muito bem, pelo menos nas competições de mata-mata, não é? Aí fica difícil, aí o Thiago Lague teve que remontar o time todo no meio do ano, estava conseguindo ali pelo menos manter a sexta posição ameaçada, mas a culpa não era dele, a culpa era de quem vendeu os jogadores no meio do ano, não se vende jogador no meio do ano, nosso calendário é diferente do calendário europeu, se vende jogador em dezembro, por que vários times aí estão na nossa frente? Você vê os times que estão sendo campeões vendendo dois, três, quatro jogadores titulares no meio da temporada? Não, eles vendem em dezembro e em janeiro, que aí pode, aí dá tempo de buscar, de trazer, de compor, não é? Então fica aí a minha crítica, o meu desabafo, esse pós-jogo, nem analisei o jogo, porque não tenho o que analisar, a gente tem que analisar essa péssima diretoria que tomou conta do Atlético nos últimos anos, e você que quer que se essa, o que eu falei faz sentido pra você, você pensa da mesma forma que você curta o vídeo, compartilhe nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp aí, faça seu comentário, seu desabafo aqui embaixo, pra gente estar falando do Atlético aí, porque, pra mim, hoje, é duas hashtags, é Fora Levi e Fora Sete Câmbia.